Você tem exatamente esse tempo para conseguir o seu Minecraft original Pra quem não sabe, o Minecraft vem fazendo algumas coisas que vem deixando o seu público muito confuso Pra começar, deixaram o Minecraft totalmente de graça na Play Store E ficou em trend topics no Twitter e também saiu em vários fóruns e sites Afirmando que simplesmente o Minecraft ficou totalmente de graça Muitas pessoas acham que isso foi uma jogada de marketing feita pelo próprio Minecraft e etc Para conseguir mais lucro futuramente e também para subir o jogo, digamos assim, na Play Store E simplesmente outras pessoas acham que foi algum funcionário da Play Store Ou até mesmo algum hacker que acabou aí deixando o jogo gratuito Já que no próprio Play Store falava que ia durar 2 dias e acabou durando apenas 2 horas E pra você que não resgatou, eu só lamento Porque simplesmente acabou durando 2 horas essa promoção e agora já acabou Porém, muita gente não sabe o que está acontecendo nessa nova atualização do Minecraft Java Edition e Bedrock Edition Tanto a versão de Windows 10 quanto a versão de celular E eu vim explicar pra vocês, porque de novo está sendo um dos assuntos mais falados E muita gente ainda não sabe como resgatar o seu Minecraft original E esse vídeo está sendo feito pra esclarecer toda essa situação e mostrar pra vocês como de fato funciona Bom, esse vídeo de hoje está sendo feito pra você que ainda não sabe ou ainda não sabe resgatar Então simplesmente você pode estar conseguindo aí resgatar, fechou? Mas essa é a verdade, você tem pouquíssimo tempo para resgate Então assiste o vídeo até o final aí pra você entender como que vai funcionar Mas antes, se você é novo por aqui, já vai deixando seu like Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações Isso é muito importante pra gente produzir mais conteúdos com mais rapidez Em notícias e entre outras coisas Principalmente essa notícia que eu vim trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje E outra coisa também, pra todos que mandaram esse vídeo para apenas um amigo Independente do qual amigo ou uma pessoa estranha mesmo Simplesmente vai estar recebendo aí um brindezinho Pra você resgatar é apenas entrar aí no site roxo, dar exclamação suporte Entrar aí no Discord e acabar abrindo um ticket E simplesmente você pode pedir o seu brindezinho Discord.gg barra zack pra quem quiser entrar direto aí, etc Abre um ticketzinho lá, manda o print e a gente vai estar mandando o brinde pra vocês Bom, só pra deixar bem claro, vai ter o sorteio de um mouse simples gamer aqui pra vocês Simples que eu falo, é um Redragon Cobra É um mouse bem interessante E caso você queira participar, é bem simples É só comentar aí o seu Discord ou algum meio pra contato Twitter, Instagram e comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso Se você já pegou o seu Minecraft original também Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber Não é novidade pra ninguém que o jogo Minecraft é um dos jogos mais baixados Se não o mais baixado do mundo Simplesmente ele é o jogo que mais vendeu de todos os tempos Então, digamos assim Em pequenas palavras, eles têm dinheiro infinito, praticamente E vocês sabem muito bem que o jogo é totalmente caro 150 reais E vocês sabem que já teve aí um tempo atrás A Play Store deixando o seu jogo totalmente gratuito Se você não sabia, ficou sabendo nesse vídeo E vários fóruns, G1 e outros fóruns aí Falou sobre isso E se você não sabia, agora você ficou sabendo E você vai ficar sabendo agora Desse pequeno detalhe E também dessa atualização que teve no launch do Minecraft original E como você pode pegar o seu Minecraft original aí Não sei se vai durar muito tempo, galera Tô fazendo esse vídeo aqui em cima da hora e etc Pra vocês saberem mais a respeito disso Vale lembrar que o jogo Minecraft é um jogo muito cobiçado Pela sua versão original Porque simplesmente libera várias funcionalidades Que não existem no Minecraft não original Eu vou dar três exemplos aqui Pra começar, você simplesmente vai ter acesso às versões mais recentes E esse é um dos detalhes menores Porque simplesmente você consegue colocar skin E essa skin vai tá aparecendo pra todos Porque no Minecraft original tem alguns que funcionam Você colocar skin, etc Porém somente você vai estar vendo E outra coisa também, galera Que eu acho que é o principal Você consegue entrar em servidores originais de Minecraft Sem precisar fazer o login E entrar no maior servidor do mundo Que tem parceria com a Mojang Barra Microsoft O Hypixel Bom, disso todo mundo tá cansado de saber Mas como esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais amplo, né Não vai ser só pra comunidade aqui do meu canal Outras pessoas vão ver, etc Eu tinha que dar essas informações Que pessoas leigas novas, digamos assim Não sabiam do Minecraft em si E por isso que eles podem se perguntar Por que eu teria o jogo original Sendo que eu posso jogar na versão não original Então tá aí algum dos motivos E outras funcionalidades também Que você consegue aí com o Minecraft original Como utilizar clientes de Minecraft Como Lunar, Bad Lion Que são, digamos assim Um pack de modificações e mods E etc Que você pode baixar apenas Utilizando o Lunar e Bad Lion Literalmente ele já baixa todos os mods Que você precisa pra PVP Que é pessoas versus pessoas Enfim Você pode facilitar a tua vida Baixando Lunar e Bad Lion E outros dos seus clients aí E etc Bom, mas eu não estou aqui Pra falar sobre isso, galera Eu vou estar passando um recadinho Muito rápido aqui pra vocês Vai ser uma propagandinha Pra vocês entenderem um pouco mais Sobre isso, fechou? E eu vou estar voltando aqui Com o foco principal do vídeo Né, mas eu tenho que passar Essa propaganda pra vocês aqui E, mano, vale muito a pena 2022 Ano de Minecon Eu acredito que todos vão receber uma capa Por falar em Minecon Você utilizando o código secreto Minecon No site roxo Você concorre ao Mouse Gamer E além, é claro De ganhar um bônus de points Ou seja Você já começa ganhando E se você quer ganhar essa capa Obviamente você precisa de Minecraft original Então se você quer um Minecraft original Acesse o link da descrição E comece a deixar as lives abertas Pra você ganhar pontos E acabar trocando em Minecraft Capa do Minecraft Mouse Gamer E até mesmo um PC Gamer Link do site E do formulário Pra você participar do sorteio do mouse Na descrição Bom, eu parei e pensei O Minecraft em si Não vai fazer nada Pra vocês Mas eu resolvi fazer algo Bem interessante Pra começar Galera Simplesmente Eu vou deixar aí na descrição Várias case Que você pode ativar Nesse exato momento E lembrando que A cada 100 likes Eu vou estar atualizando as case E além disso Eu também vou estar Atualizando aí Durante alguns dias Tá bom? Eu vou estar atualizando aí Etc Todo dia Você pode entrar aqui no vídeo Ou toda hora, né? Principalmente se você está vendo Esse vídeo No dia de postado E tudo mais Porque simplesmente Eu resolvi fazer isso Galera Pra estar ajudando vocês Lembrando que Essa vai ser a versão Completa do jogo Fechou? Então vai ter algumas case No site da ativação E como um extra Eu vou estar deixando o Discord Pra você gerar alternativas aí Quantas vocês quiserem Porém esse vai ter uma metinha aí De 500 likes Apenas pra ajudar o vídeo Eu sei que esse vídeo aqui Tem um grande potencial Da gente estar atingindo Uma grande meta Então por favor Fortalece a gente Deixando o like aqui E principalmente Se você está assistindo até agora Comenta aqui Mine Apenas isso Comente aqui embaixo Mine E simplesmente Deixa um comentário O que você acha Em relação a isso E tudo mais Porque galera É muito complexo Trazer um conteúdo assim Onde literalmente Você consegue algo Que é caro Gratuito Lembrando rapaziada Que não tem nada de legal aqui É totalmente oficial Eu tenho que deixar isso Bem claro rapaziada Porque muita gente acha Que eu faço alguma coisa assim Não Eu não faço Tem esse canal Totalmente gigantesco Eu trago somente Coisas oficiais aqui Um gift Pra quem não sabe É algo que pode ser dado De presente E tudo mais Então por isso Que eu vou deixar aí na descrição Pra vocês estarem pegando E tudo mais E pra vocês que mandarem Para os amigos Além do brinde Que eu vou estar dando Eu vou estar dando um gift também Mandar o vídeo Pra um amigo e tal Como eu falei Abrir um ticket lá E tudo mais Vai ser poucas pessoas Que vão assistir Até esse exato momento Deste vídeo E tudo mais Então vai lá E galera De fato Se você quiser um Minecraft Full acesso Na hora aí Eu vou estar deixando também aí A minha plataforma Do site roxo Provavelmente você não conhece ainda Ou se você já conhece Cara a gente mudou muita coisa lá Tem novos itens Também tem aí A lojinha está bem mais em conta Eu aconselho vocês Farmarem agora Porque a gente deixou uma promoção E além disso Está no começo da economia Da lojinha Conforme vai passando o tempo Vai avançando Vai ficando mais caras coisas Então cara Você tem que aproveitar E quanto menos tempo Você entrar lá E tudo mais Melhor Fechou? A gente reseta a nossa lojinha Em 6 em 6 meses A gente resetou recentemente Então está valendo Muitíssimo a pena Farmar agora E principalmente Para você que tiver Amazon Prime Você pode estar vinculando Aí o site roxo E você pode estar aí Literalmente dando um sub Que literalmente É como se fosse uma inscrição Ou seja membro aqui do Youtube E você acaba aí Ganhando o Minecraft E falando em seja membro Para você que prefere A plataforma do Youtube Também pode dar um membro Vai estar ganhando o Minecraft Aí também Só que lá na diferença Que lá no site roxo Você vai estar recebendo Várias outras coisas Como arquivos pagos Tipo a GD de DNS Mais de R$200 Aí você fala Pô mais de R$200 O sub lá no site roxo É R$7 e pouco Bom É pelo simples fato galera Que esses arquivos Já são pagos Já foram pagos Então literalmente Eu posso dar para vocês Sem problemas nenhum Eles foram pagos Para ser feitos Então meio que eu dando Para vocês ou não Tipo eu não vou estar perdendo Não vou estar pagando de novo Né Então por isso faz sentido Além disso vai ter Todas as coisas baixas do Lunar Vai ter uma coisa baixas do Badline Todas as coisas baixas do Labmod Enfim Uma infinidade de coisas Clients pagos Como Feater Client Falcon Client Que é um client perfeito Para quem a gente se é Detector Uma infinidade de coisas galera Da exclamação sub Que você vai conseguir ver A maioria delas lá E a intenção desse vídeo aqui Foi feita Para ajudar vocês De coração mesmo rapaziada Porque dá muito trabalho Trazer vídeo aqui para o canal E de fato rapaziada Eu estou um bom tempo Sem postar nenhum vídeo Em relação a você conseguir O seu Minecraft E muita gente vem pedindo Aqui para mim E tudo mais Bom Não é nenhuma maneira Não oficial É uma maneira totalmente oficial Que você consegue O seu Minecraft original Tá bom Então pode ficar tranquilo Vai funcionar 100% aí Tá aí as Cays Que foram adquiridas por mim né Então você não vai ter Nenhum problema também com o Key Galera Que você vai tirar direto Na sua conta da Microsoft É tipo um presente Tipo um brinde Então a gente vai estar atualizando aí Quase todo dia A gente vai estar fazendo A atualização para vocês Dessas Cays e tudo mais Para ajudar vocês E também aí Para vocês entrarem nesse vídeo Todo dia aí Para vocês acabar ajudando Esse vídeo também Se você não deixou o seu like Até agora Aproveita e deixa o like Para a gente estar atualizando Essas Cays Comenta aqui embaixo Atualiza as Cays Vai que faz muito tempo Que eu postei esse vídeo E eu parei de atualizar Parei de colocar E tudo mais Então meio que eu posso Acabar simplesmente aí É acabando Não atualizando mais Mas vocês podem voltar Aqui daqui alguma hora É voltar daqui um dia Vocês vão ver Que vai estar diferente Então comenta aí embaixo Fechou que é muito importante Para estar ajudando o nosso canal Acesse o SiteWash Enquanto isso Você vai farmando lá Se você não conseguir Ativar nenhuma key Você pode farmar lá Para pegar seu Minecraft original Que a gente gera Receita de anúncio E com a receita de anúncio A gente pega e compra O seu Minecraft Beleza? O link está aí Totalmente na descrição Para vocês Acabarem entrando A qualquer momento A qualquer hora Beleza galera? Para quem assistiu até agora Comenta a palavra Mine Que eu já falei para vocês Um grande abraço A todos que assistiram Valeu É nóis E fui Até a próxima Galera